E aí pessoal, tinha falado pra vocês há tempo atrás que eu ia fazer um teste porque a gente tá me ensuando o resultado, né? E vai ser o seguinte, eu vou fazer uma parte de uma tatuagem minha em pico laser uma outra parte em laser dinâmica, uma outra das expectas de ter e a outra a gente vai fazer um laser bi rubi todas elas vão estar utilizando laser de céu a dois depois, tá? Não tô nem quando ele tá aqui atrás e o Abraão vai começar a fazer a filmagem pra vocês Aí e agora? Bom, aí começando até agora Tá pronto aí mano? Você tá pronto agora? Estou preparado aqui, posso começar? Aí aí, começa com a bola agora, dá a bolinha ali pra mim Dá a bolinha pra mim, pega a bolinha ali pra mim, por favor Tá vendo? Tá vendo? A gente passa a gente, isso não é bolinha pra mim Ok Isso aí mano Olha só Marinha da dói? Tá vendo? Vamos lá. Vamos lá. Caramba, já pegou o fiofó da gelada. Bom, aqui a gente já finalizou com o pico agora. A gente vai trocar de sala para trocar de tecnologia. Ai, ai, ai. Dá para ouvir. Dá para ouvir. Agora a gente vai fazer o Spectra XT aqui na segunda parte da tatuagem. Pode não atrair, Abraão. Agora a gente vai trabalhar aqui com a tecnologia Nano. Aqui a gente já fez o pico, agora a gente vai fazer o Nano e por último a gente vai fazer o Rubi. Aqui, olha. Tá preparado, Guilherme? Não. Vou começar mesmo assim. A vida é assim. E até gelo a máquina está cuspindo aqui, não. Não é possível que esteja doente. É duro, Deus é sentindo. Não é possível que esteja doente, não é possível que esteja doente. E aí, olha. Pode não fazer isso. Não vai nada. Não vai nada. Não vai nada. A gente fez aqui a tecnologia nano, agora a gente vai trabalhar com o rubi, o mais esperado rubi. Vamos lá, vai fazer, agora tá, tá gravando, você é lazarenta, viu Abrão, olha, eu tô empenhado, tem outro comprimento de onda, um já tocou óculos já, vai lá, deixa eu pegar a bolinha, eu posso começar? Tá. Aí, aí, aí. Aí, aí, aí. Aí, aí, aí. Aí, aí. Aí, aí. Aí, aí, aí. Aí, aí. Aí, aí finalizamos com as três tecnologias, deixa eu desligar aqui, as três tecnologias. A gente vai aplicar um laser de CO2 fracionado aqui em toda a tatuagem A gente dá melhor, mais conforto aí pro Giancarlo Pra não dar muita bolha, pra ficar mais tranquilo aí o pós pra ele aí Aqui ó como é o frouxe, é bem diferenciado Esbranquiça bastante, pega bem Porém também tem o seu lado bom e o seu lado ruim Tem os seus colaterais também, que aqui é um pouco mais acentuado Bom pessoal, a gente aplicou os Q-switch, tanto o NDAG, quanto o Pico Nano e o Q-switch Rubi Agora a gente vai fazer uma biodulação com laser de CO2 fracionado Vai condicionar melhor esse tecido aqui, fazer umas perfurações aqui pra que seja mais tranquilo O tratamento pós aqui no caso, pra que sualize a questão de cura Não tome grandes proporções né E é isso, vamo lá Chegou aqui Tá tranquilo né Chegou aqui Tá bom Tá bom Tá bom Tá bom Pode pausar, que se eu não tem, vai Aí que eu falo, eu vou te pôr ali com a gente Tadam Tá bom Está bom É fácil Tá bom Tá bom Tadam E tudo vai na integração do YouTube ainda daqui a pouquinho. Vou jogar lá o vidro pra ver como é que tem que fazer aqui. Sem cortes, sem censura, com todos os palavrões. Bom, está aqui uma tatuagem dividida por três. Três tecnologias distintas, um CO2 fracionado em tudo e é isso. Vou fazer um curativo agora. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.